As árvores já estão plantadas, a discórdia começará a ser agora. Blogueirinha permuteira, quem falou, foi o Sandro Pedroso. E Tarja Preta, duas pessoas chamaram-se de Tarja Preta. A Vida e o Sandro. E o Chulapa falou que você era barraqueira. Mas barraqueira tu é um pouco, né? Não, os outros também. É? É, você acha que isso aqui não é permuta? Não gosto. Tô bonita, não tô? E a Vida falou também que você era desequilibrada. Também. Ah, então o pessoal falou a verdade. É. Ah, coisa boa. Eles conviveram. Pelo menos não mentiram, né? Então eu não quero que você minta também e quero que você responda pra mim. Vou começar aqui de leve. Quem na casa é lesado? A Fê. A Fernanda. Fernanda Lacerda é lesada. Faz sentido, barra? Bastante. É a palavra que define isso. É bem adequado. É a primeira pra quem colocou pra ela aqui. Sério? Ah, não, mentira. Não, já teve, já colocaram limitada e tapada pra ela. A Ana Paula falou. Eita. Tá tudo ali, de certa forma. Mãe, por que estão fazendo isso com ela, tadinha? Só porque ela foi do... Não, é porque ela é na dela, entendeu? Se não mexerem com ela, ela fica lá, ela não percebe as coisas que estão acontecendo. Opera em outra frequência, né? Eu acho que tem a ver com isso. Outro tempo e ritmo, tá certo? Tarado. Quem é? Já falei de aonde. É o mozão. Quem é tarado? Eu? Sério? Não. Você não. Mozão. Tarado mesmo. Ele é bem tarado. Mas aí a minha pergunta, você que já participou, por exemplo, de férias com ele, dá pra realmente transar embaixo do lençol ali tranquilamente, a Ana Paula diz que não, ó. Dá, ou se dá. Dá mesmo? Dá, muito. Você diz na fazenda mesmo? Dá, na fazenda. Mas é um quarto só, amiga. Ah, mas aí todo mundo dorme. Ou finge que dorme. Ou então quando o pessoal tá brigando, pega na mão dele, vamos, vamos, vamos. E vai pra debaixo do lençol e brinca, se diverte. Ninguém vê, mas dá sim, dá pra fazer. Que interessante. Se o João for pro de férias com o ex ano que vem, tu apareceria saindo do mar, assim? Não. Não, porque ele é muito ciumento. Quem é mentiroso e caluniador? Nunca teve. Rafael Ilha não teve dúvida. Ele é muito feio, né, gente? Cara, ele é feio pessoalmente, feio em foto, feio em tudo. O Rafael já recebeu muita plaquinha aqui no programa. Brega, por exemplo. Não, o Brega é o Kaique. Eu até separei umas plaquinhas aqui a mais. É, o Kaique é bem Brega. Tem um Brega, quer colocar no Kaique Brega? É, vou colocar, o Kaique é Brega. O cara é filho do Carlinhos Aguiar. Ele é sabe, ele sabe que ele é Brega. O cara é um sobrevivente. Ele é bem Brega mesmo. Brega? É. De se vestir, de ser? É, não, então. Ele chegou lá no primeiro dia. Ó, gente, eu queria falar aqui, tipo assim, aquilo que o Kaique falou, né, que eu queria ficar com os três? Não, eu não queria ficar com os três porque o Kaique é bem feio e além dele ser feio, ele é Brega. Ele usa umas jaquetas cortadas aqui assim, sabe, umas calças rasgadas com uma bota por cima, umas blusas rosa choque, verde e limão. Então, não faz o meu estilo. E qual é o outro que ele falou que você pegaria? O Léo, que também não faz o meu estilo, né, ele parece um monstro do Power Hand, assim, ó, grandão. Eita! Não faz o meu estilo. Mas, quem mais? Deixa eu ver aqui, duas caras, quem é duas caras? Quem é que se mostra... Ela tá muito decidida. Ninguém... Ih, tu, Rafael, também. Você tá muito decidida, você já tá... É, não, é porque eu tava lá dentro, eu participei, eu posso falar, entendeu? Não, mas o pessoal que participou e podia falar, tu ficava, ah, não sei, pode ser. Não, eu posso falar. Tipo, Falsiane. Eita, olha, mas numa velocidade. Já vai, já na prima. A Nádia. Eita! Porque ela, você achou que era amiga e não fez, ela... Não, então, é porque, assim, ela combinava com o Rafael de me irritar antes das provas, entendeu? E quando eu discutia com ela, ela não falava tudo na minha cara. E aí, eu saí, vi vídeos aqui, ela falando muito mais de mim. Falou que eu era porca, que eu transava e não tomava banho. Sabe, essas coisas, assim, tipo, nada a ver, tipo... Mas e se você fosse a Falsiane, ela não era sua amiga e falava mal, então, tipo... Não, mas é porque ela tem a oportunidade de falar na minha cara, entendeu? Ela pode falar na minha cara. Você não ia falar na sua cara, sua porca, transa e não tomava banho. Eu falava na cara dela. Eu não falei tudo na cara dela. Mas não é legal, o assunto não rende. As maiores brigas que eu tive com ela, foi porque eu falei na cara dela. Então, ela tinha que falar na minha cara, já que ela fala assim, o Brasil tá vendo. A justiça. Os não serão exaltados. Eu, não sei, o rei de Roma. E lá, lá, lá. E lá, lá, lá. Ela é um arauto, praticamente. É, mano. É o que eu falei. Já que ela preza tanto pela verdade, fale de alguém, mas fale pra pessoa saber, entendeu? Mas não tem graça. E manipulador, quem é? Cara, eu nunca vou ter uma pessoa ter tanta... Rafael, o Ilha, o Chulapa falou a mesma coisa, que ele manipula o pessoal. Tudo. Eu falei, ele tem estratégia até pra comer, entendeu? Pra alguém lavar uma louça pra ele, ele tem. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.